Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar da história do Brasinka Wirapuru. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo e seguindo as nossas redes sociais. Roda a linheta. Antes de entrarmos na história do carro em si, vamos conhecer um pouco da origem da empresa que inicialmente o fabricou, a Brasinca, numa abordagem necessária para o entendimento do contexto geral da sua trajetória. Algumas pessoas foram fundamentais nesse enredo, começando por Gil Pimenta Moura, um carioca de Macaé, que foi para Bauru, no interior de São Paulo, onde entrou para o Departamento de Engenharia da Estrada de Ferro Nordeste do Brasil. Em 1911, ele instalou na região uma serraria e uma segunda empresa do ramo em 1918. Em 1920, fixou residência em Lins, também no interior de São Paulo. Todas as iniciativas de Gil Pimenta Moura foram acompanhadas por Gastão Henrique Schuller, seu cunhado, com quem criou a empresa Gil & Schuller. Na primeira metade da década de 1920, eles instalaram uma revendedora de veículos da General Motors em Lins. Com o crescimento da empresa Gil & Schuller, em fevereiro de 1932, a revista O Mundo Ford trazia para seus leitores a notícia que a empresa se transformara num dos mais novos agentes Ford do Brasil, no interior de São Paulo, e ficaram conhecidos pelas caravanas de 10 a 20 carros que partiam da Rua Solon, em São Paulo, onde existia a fábrica da Ford do Brasil, para a agência Ford de Lins. No primeiro governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, o Brasil passou de um mero exportador de frutos da terra a futuro país industrializado. Com a Segunda Guerra Mundial, as importações de itens não produzidos aqui foram suspensas, gerando uma fase de racionamento, com o início da produção desses itens internamente. Com a interrupção da importação de veículos, a empresa Gil & Schuller diversificou suas atividades e, com o fim da guerra, a frota de veículos do Brasil ficou obsoleta e deficitária. Analisando o momento da empresa na época, os filhos de Gil Pimenta Moura, que estava na direção dos negócios, deslumbraram o mercado de construção de carrocerias de aço para o ônibus, em substituição às carrocerias de madeira que existiam. Foi criada então a INCA, Indústria Nacional de Carrocerias de Aço, juntamente com o concessionário Ford de Campinas, Anuar Bufará, registrada no dia 21 de setembro de 1949. Porém, uma empresa fabricante em carrocerias de madeira também, a INCAR, fez com que o prefixo Brás fosse acrescido ao nome, para evitar confusões, e surgiu então a Brasinca. Foram alugados dois galpões com área total de 5 mil metros quadrados na então Avenida 1, que depois foi rebatizada de Avenida Presidente Wilson, na Moca, em São Paulo. A Brasinca teve inicialmente 120 operários e produção de quatro ônibus por mês. 2, foi a primeira empresa a produzir carrocerias com estrutura de aço para ônibus no Brasil. Surgiram vários fabricantes desse tipo na época, em função da grande demanda vindo das grandes cidades, que estavam em um rápido crescimento por conta do fluxo de migração das áreas rurais para os centros urbanos. No segundo governo de Getúlio Vargas, iniciado em 1945, foi dada a partida na implantação do parque industrial de peças e automóveis no Brasil, sendo que, em abril de 1953, o ato administrativo, aviso 311, vetava a importação de veículos a motor completos e montados. O plano de nacionalização progressivo abriu as portas para empresas estrangeiras se instalarem aqui. A Brasinca não se limitou apenas a fabricar ônibus. Também atuou como fornecedoras de chapas de aço para os fabricantes que viriam a se instalar no Brasil. O primeiro deles foi a Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, com seu primeiro modelo de caminhão a diesel, o FENEME 7300D, com cabine produzida pela Brasinca, a primeira cabine de caminhão fabricada no Brasil. Outros modelos que vieram na sequência também tiveram cabines fabricadas pela Brasinca. O plano de metas, criado por Juscelino Kubitschek, presidente que iniciou o mandato em janeiro de 1956, tinha o intuito de dar continuidade ao processo iniciado por Vargas, o que fez efetivamente montadoras estrangeiras se instalarem no Brasil. E levou a Brasinca a prestar serviços de estamparias para muitos desses fabricantes, como a Chevrolet, Mercedes-Benz, Toyota, Cinca, dentre outras. Com a proibição do comércio de veículos importados novos, surgiu um mercado de transformação de veículos para suprir a necessidade de modelos diferenciados, principalmente dos esportivos. Em 1959, a Brasinca mudou-se para novas instalações com 15 mil metros quadrados em São Caetano do Sul, na rua Augusto de Toledo 105, e em seguida conseguiu financiamento para a instalação de uma ferramentaria e uma estamparia, a transformando em uma das maiores ferramentarias do país. Em 1963, a Brasinca recebeu a visita de Pininfarina, que conheceu sua planta industrial. Entre 1963 e 1965, a Brasinca viveu uma fase de muito trabalho e sucesso, atendendo as principais montadoras nacionais. Visando sua capacidade ociosa, a Brasinca desenvolveu, a título de experiência, o primeiro trailer nacional, que foi um sucesso. Mas ela buscava novos desafios. Com isso, criou uma carroceria veicular em chapas de aço para um carro esporte, com linhas modernas para a época, com duas portas e mecânica do Aero Willys 2600, que recebeu o nome de Boulevard. O projeto foi oferecido ao Willys Overland do Brasil, mas ainda na fase de protótipo, a Willys desistiu do projeto. Então, a Brasinca decidiu aproveitar o protótipo para tocar o seu projeto de automóvel. Estava surgindo o 4200 GT, sonho de Sadi Shuler Moura, o então diretor-presidente da Brasinca, que vislumbrava um produto inteiramente concebido pela própria empresa como o primeiro carro de passeio produzido pela Brasinca. Um adendo importante em toda essa história está diretamente ligado a um profissional de extrema relevância no cenário automobilístico nacional. O engenheiro Rigoberto Soler Gisbert. Espanhol radicado no Brasil, iniciou suas atividades no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e em 1955 ingressou na área automotiva na VMAG, além de fazer parte do corpo docente da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, onde desenvolveu diversos projetos e, na sequência, foi para Willis Overland do Brasil. Lá, desenvolveu Willis Capeta, que foi o primeiro passo para a concretização da ideia de Soler de projetar e construir um carro esportivo inteiramente no Brasil, mas o projeto não saiu da fase de protótipo. Após sua passagem pela Willis Overland do Brasil, Soler foi trabalhar na Brasinca, onde a sua ideia foi acolhida e posta em prática com o desenvolvimento do projeto Irapuru. Soler foi contratado pela Brasinca por Sadi Shuler Moura, o então diretor-presidente da empresa, para ser chefe do Departamento de Engenharia de Produtos, para completar o time formado investido por Ângelo Mário Gonçalves, diretor industrial da empresa, e Narciso Vasques, o chefe de manufatura, ex-funcionários da VMAG. Inicialmente, o projeto foi designado de X4200, que depois foi alterado sendo apelidado de Uirapuru, um pássaro ativo que se locomove muito rapidamente da região amazônica. Foram gastos cerca de 60 mil horas de trabalho no projeto. O projeto Irapuru tinha carroceria de perfil baixo, seguindo as tendências de estética italianas, para dois ocupantes, com linhas agressivas com 4,35 metros de comprimento, 1,80 de largura, 1,26 de altura e 2,69 de entre-eixos, com peso em torno dos 1.250 kg. Ele tinha estrutura própria, não utilizava a base de nenhum outro carro, com monobloco construído com chassi periférico de vigas loucas tipo caixa, e Santo Antônio integrado de chapas de aço finas e resistentes, moldados à mão sob gabaritos, com chapas de aço dobradas resistentes a torções. Tinha frente longa, com faróis redondos, piscas horizontais, grade com discretos frisos cromados e um para-choque sem muitos detalhes, enquanto a traseira era curta, com um pequeno porta-malas que dava acesso ao bocal do tanque de combustível. O capô tinha uma tomada de ar central e, pelo menos no protótipo, era aberto através de quatro barras que o nivelava nos quatro cantos, sistema descartado no modelo de série que tinha abertura apenas pelo lado do para-brisa. Tinha uma linha de cintura retilínea por toda a lateral e uma traseira que parecia ser levemente inclinada pelo fato das caixas de rodas traseiras serem mais baixas. Vinha com saídas de ar atrás das rodas dianteiras, incorporadas dentro de um vinco que se estendia até as extremidades da linha de cintura e ao lado inferior das portas, que avançava sobre a lateral, além de um vidro traseiro curvo que invadia as laterais. As portas com quebra-ventos avançavam sobre o teto para facilitar o acesso e, na traseira, tinha para-choque plano e lanternas horizontais. O projeto Irapuru teve uma maquete em escala 1 para 4 testada no túnel de vento do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, e atingiu um coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,32. O resultado deste estudo resultou na alteração da posição do para-choque e no comprimento do cano de escape que foi alongado em 30 cm para neutralizar a zona de turbulência e tinha a proposta de ter todas as suas peças nacionais. Depois da fase de modelagem em madeira, foram produzidos dois protótipos para a realização de testes experimentais de engenharia. Essas unidades passaram por uma bateria de testes, com provas em estradas de diversos tipos e dificuldades, com Henrique Mutt, corredor gaúcho, sendo piloto de testes. Foram mais de 16 mil quilômetros de testes somente no Autódromo de Interlagos, onde obteve uma velocidade média de 90 km por hora, enquanto nas rodovias a velocidade máxima foi de aproximadamente 190 km por hora. Após a fase de testes experimentais, os dois protótipos foram destruídos. Foi utilizado um motor da linha de caminhões Chevrolet, com seis cilindros em linha, com 4.271 centímetros cúbicos, alimentado por três carburadores SUH4, que gerava 155 HP SAE e 35 kgfm de torque SAE, com taxa de compressão de 7,3 para 1, conforme o manual do proprietário. Como esse motor equipava um caminhão, foram necessárias algumas alterações, como a utilização de duas bombas de combustível, uma mecânica e outra elétrica. Utilizava também um câmbio Clark manual de três marchas sincronizadas, com alavanca no assoalho, uma cópia de um conjunto americano Hurst, embreagem Borg Back de acionamento hidráulico, um monodisco seco de 254 milímetros e diferencial com relação de 3,55 para 1. Também utilizava sistema de freios Duo Servo, com um conjunto de tambores de 11 polegadas da Bendix de acionamento hidráulico, utilizado no Chevrolet Amazona e tinha bateria de 12 volts e 65 amperes. Sua altura livre do solo era de 19 centímetros. A suspensão dianteira tinha braços desiguais sobrepostos com barra estabilizadora, idêntica à do Corvette 1962, assim como a caixa de direção da Sarginol. E a suspensão traseira tinha molas helicoidais com quatro barras longitudinales compensadoras de torque com uma barra transversal do tipo Panhard, que garantia uma excelente distribuição de peso, próxima aos 50% por eixo. Utilizava pneus Pirelli Cinturato de 175 por 400 milímetros, medida que corresponde a 15,7 polegadas de aro, com 5,5 polegadas de tala, com rodas iguais às do FNME 2000 JK, com calotas cromadas. Internamente, tinha bancos reclináveis revestidos em couro, tinha volante esportivo de três raios Wall Road, comutador de farol alto e baixo na coluna, vinha com painel revestido em jacarandá, com quadro de instrumentos com velocímetro com marcação de até 230 km por hora, com odômetro, contagírios, amperímetro, termômetro, manômetro de óleo e marcador do nível de combustível. Tinha console central com relógio, botão de partida, comando dos faróis, piscas e limpadores elétricos de duas velocidades, botão para acionar a bomba de gasolina elétrica auxiliar e acendedor de cigarros. Algumas personalidades do ramo automotivo, seja de imprensa ou competições, como o piloto Expedito Marazzi, ou do design, como o mestre Ari Rocha, importante arquiteto e designer brasileiro, criador do projeto Aruanda e amigo pessoal de Rigoberto Soler, que será tema de um outro vídeo aqui no canal, participaram informalmente do desenvolvimento do carro. Ari Rocha conheceu Rigoberto Soler quando foi estagiar na Vemag. Nessa época, o carro já estava definido por Soler junto com o designer Rames Melquizo. E a Ari Rocha coube a primeira viagem do carro a convite de Soler, com o protótipo preto, que foi até o Rio de Janeiro acompanhado de sua irmã. No retorno, fez do Rio de Janeiro a São Paulo em 3 horas e 40 minutos vindo pela Via Dutra e teceu comentários de melhoria do produto a Soler. Esse desenvolvimento informal baseava-se em comentários e troca de ideias com a equipe efetiva de desenvolvimento, melhorando as soluções já existentes. A apresentação oficial do Brasinca 4200 GT aconteceu no quarto salão do automóvel no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 13 de dezembro de 1964. No estande da Brasinca, havia dois carros, um em display e outro para acesso geral do público. Sua produção só começaria de fato em março de 1965, em função de detalhes a serem ainda ajustados. Ele tinha a previsão de produção mensal de 10 carros, com preço inicial de aproximadamente 16 milhões de cruzeiros, valor equivalente a 5 Fuscas ou 2 Simca Xambor na época, e estava disponível em oito cores diferentes, com opcionais de rádio, rodas cromadas, retrovisor do lado do passageiro e cinto de segurança. Além do modelo base, o Brasinca 4200 GT era oferecido com um pacote de preparação mecânica. O carro podia vir com o opcional de comando de válvulas da marca Skenderian, modelo C4, que fazia sua potência subir para 166 cv SAE. Sua comercialização e experimentação era feita diretamente pela Brasinca, não tendo redes de concessionários. Sem empenho na divulgação de seu produto, o Brasinca 4200 GT teve sua trajetória prolongada pelo empenho de admiradores, entusiastas e de seu próprio criador. Na edição de novembro de 1965, a revista 4 Rodas publicou um teste conduzido pelo piloto Expedito Marazzi, onde o destaque foi a estabilidade, considerada fabulosa por Marazzi, e o desempenho, quando o carro atingiu 10,4 segundos para completar a prova de 0 a 100 km por hora e chegou a uma velocidade máxima de 193,7 km por hora. Sendo que, segundo as palavras de Marazzi, em condições melhores, não havia dúvida de que o carro superaria os 200 km por hora reais. Marazzi fechou a análise do carro dizendo É um ótimo carro, veloz, surpreendentemente veloz, não serve para a dona de casa ele buscar as crianças do colégio a 30 por hora, nem para quem não esteja certo de que não pode dominar a máquina. O primeiro comprador de um Brazinka 4200 GT foi um gaúcho da cidade de Quaraí. Ele aguardou para retirar o carro na fábrica logo que ele saísse da linha de produção. Pagou adiantado, dispensou qualquer tipo de garantia, pediu um parabrisa de reserva e foi embora. Depois disso, enviou um telegrama dizendo que o Brazinka era ótimo e nunca mais estabeleceu contato com a empresa, nem respondendo as inúmeras cartas enviadas pela Brazinka. A Brazinka tentou comercializar o carro pela rede de concessionária Chevrolet, uma vez que a General Motors do Brasil era fornecedora da Brazinka, mas apenas duas unidades foram comercializadas deste modo, uma na concessionária de Araraquara e outra na de Barretos. Ainda na época do Salão do Automóvel, o piloto Walter Rahn Jr. conheceu o Brazinka 4200 GT no evento e procurou a fábrica para ver se eles tinham interesse em inscrever o carro em competições, tema que vamos falar detalhadamente mais à frente. Em sua visita à fábrica em São Caetano do Sul, se animou em comprar uma unidade. Sadi Moura, então diretor-presidente da Brazinka, era radicalmente contra o seu carro nas competições e teve um desentendimento com Rigoberto Soler, que tinha opinião contrária. A crise político-econômica que o Brasil passou em meados da década de 60, obrigou a Brazinka a encerrar a produção de seu carro, por julgar inviável a produção de um carro em escala reduzida que exigia técnicas artesanais, o que não era compatível para uma empresa de grande porte. A Brazinka retornou então à sua atividade principal de ferramentaria e estamparia e se recuperou, encerrando a década como uma das principais fornecedoras de ferramentas e peças estampadas para diversos fabricantes nacionais de veículos. Perante essa situação, a Brazinka optou por transferir os direitos de produção do carro para terceiros. Com interesse em adquirir esses direitos, foi criada a empresa STV, Sociedade Técnica de Veículos, tendo como sócios Rigoberto Soler, Walter Rahn Jr. e Pedro dos Reis Andrade, dono da transportadora Andrade, cafeicultor e tio da esposa de Walter. Após diversas reuniões com a diretoria da Brazinka, o negócio foi fechado a um preço de custo e toda a produção e patente do modelo, incluindo moldes e estoque de peças, foi transferida em 30 dias para um prédio na rua Minas da Prata 215, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Segundo publicações antigas, a Brazinka negociou um valor de 14 vezes o valor de cada carro, divididos em uma entrada mais 10 prestações mensais. O direito de fabricação e vendas era da STV e o fornecimento de peças estampadas de reposição ainda ficava sob responsabilidade da Brazinka. Em 1966, a STV alterou o nome do carro de Brazinka 4200GT para o Irapuru 4200S, resgatando o nome de seu projeto de origem. Foram alterados os emblemas do carro para que ele pudesse ter a identificação da nova empresa. O emblema do capô dianteiro e a tampa traseira com o B da Brazinka foram substituídos pelo emblema da STV. A identificação Brazinka dos paralamas dianteiros foram substituídos pela identificação Irapuru. Na coluna C, a identificação 4200GT foi substituída pela identificação 4200S. E na calota, o símbolo da Brazinka foi tirado, não ficando nenhuma identificação no lugar. Os carros fabricados pela Brazinka e pela STV não seguiram uma ordem de número de chassis. Foram montados carros de cores diferentes e quando um comprador adquiria um carro, ele era escolhido pela cor e não pela sequência de número de chassis e montagem, o que gerou uma dificuldade na identificação de qual carro foi vendido pela Brazinka e qual foi vendido pela STV. Quando a STV assumiu a fabricação dos veículos, ela recebeu veículos prontos no pátio, que eram oficialmente Brazinka 4200GT, e estes foram vendidos pela STV. Além de peças de acabamento com vidros gravados com o nome Brazinka, que provavelmente foram montados em Uirapurus e vendidos posteriormente pela STV. Também foram montados carros misturados com peças de acabamento Brazinka e STV, assim como as plaquetas de identificação no cofre do motor. No quinto salão do automóvel, a STV apresentou novidades. Foi apresentada a versão conversível com capota de lona, com dois modelos no estande, que vinham com faróis retangulares e... Foram dispensados os piscas dianteiros do cupê, ganhou escapamento com saída dupla de um único lado, o painel e maçanetas foram redesenhados, e em lugar da usual grade com friso de alumínio, o exemplar do salão ganhou uma tela cromada. Tinha também um Uirapuru com faróis e luzes de seta dianteiras circulares. Dando continuidade à produção e venda do Uirapuru, foram feitas algumas modificações de acabamento e correção de alguns defeitos na série feita pela Brazinka, melhorando o produto. Todos os modelos passaram a ser opcionalmente oferecidos com caixa de marchas de quatro velocidades, freios a disco e ar-condicionado, além de um novo painel de instrumentos, e a versão básica do Uirapuru ganhou mais sete cavalos, passando a contar com 162 cavalos SAE. Outra versão apresentada também no salão do automóvel foi a versão designada a RR1, o Gavião, unidade caracterizada para a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, que foi cedida em comodato para a corporação. Era um modelo único e apareceu no filme Águias de Fogo, que tinha Carlos Miranda, o nosso eterno vigilante rodoviário, no papel de vigilante rodoviário. O Gavião era um carro de alto desempenho para perseguição para o patrulhamento rodoviário, um modelo furgão, com a mesma frente do cupê, blindado, incluindo os vidros, com duas metralhadoras camufladas na grade, uma possível lenda criada para fins comerciais, acionadas a bordo, além de radiotransmissor e receptor, filmadores de 16 milímetros, ferramentas de salvamento e combate a incêndio, uma maca na traseira para transporte de feridos e banco interno lateral para um vigilante. O paradeiro desse carro hoje é desconhecido. O desenvolvimento do modelo exigiu um grande investimento, mas, apesar de ter aprovação da polícia, ele acabou sendo vetado pela Secretaria de Segurança Pública, provavelmente por questões políticas. A CIDADE NO BRASIL Entre algumas metas da STV, planejava-se obter a homologação internacional do Irapuru, dado o volume de produção e outras características que se enquadravam no regulamento da FIA e, com a ajuda do governo federal, exportar alguns veículos para os Estados Unidos. Os carros a serem exportados receberiam a mecânica do Corvette Stingray a troco de equipamentos e produtos acabados oriundos daquele país. Infelizmente, nenhum desses planos chegou à realidade. De qualquer forma, a STV disponibilizava, além da versão básica, o Irapuru 4200GTS e o 4200GTSS, versões mais voltadas para a competição. O Irapuru 4200GTSS possuía câmbio manual de quatro marchas do Corvette e motor com taxa de compressão aumentada para 8 para 1, além de comando de válvulas Skenderian modelo E2 e três carburadores Weber SJOE no lugar do Skinner Union, os anteriores SU, resultando em 171 cv de potência bruta a 4.800 rpm. Já o Irapuru 4200GTSS possuía 180 cavalos brutos e era capaz de atingir os 230 km por hora de velocidade máxima, além de incluir diferencial mais longo, freios a disco nas quatro rodas, roda com tala de 7 polegadas e pneus com 210 mm de sessão. A STV estudava o novo modelo que deveria usar o então novo motor 4 cilindros da GM, que ainda não estava definido se iria equipar o futuro lançamento da General Motors do Brasil, o Chevrolet Opala, mas isso acabou não acontecendo. No dia 31 de março de 1967, a revista Quatro Rodas realizou o primeiro concurso de design automotivo do país no Bifê Torres em São Paulo. Esse concurso era uma amostra que o Brasil já era mais do que capaz de conceber seus próprios automóveis, ao invés de apenas adaptar produtos estrangeiros às condições locais. No júri, o integrante mais importante foi Nútil Bertone, que esteve no Brasil especialmente para a ocasião do concurso e considerou o Irapuru como um capo-lavoro, ou seja, uma obra-prima, mesmo o prêmio tendo sido conquistado pelo Puma GT. Nesse momento, começavam as dificuldades relacionadas ao carro. O Irapuru não conseguia ampliar seu mercado em função do seu alto custo de fabricação, o que refletia em seu preço final elevado. Outro ponto foi a concorrência com o Ford Mustang, lançamento estrondoso da Ford americana na época, que chegava ao Brasil via importadores independentes com preço semelhante, sendo um produto mais atraente ao mercado. Com isso, o problema de venda começava a mostrar sinais e o Irapuru foi ficando cada dia mais difícil de ser comercializado. Juntando-se a isso, Walter Han Jr. precisou se afastar durante seis meses por orientação médica por conta de um desgaste psicológico e físico excessivo ao administrar o negócio, enquanto que Pedro Andrade e Rigoberto Soler se empenhavam na comercialização dos últimos carros. Já em 1967, o carro era descontinuado. Era o fim do primeiro carro projetado e produzido no Brasil a ultrapassar a barreira dos 200 km por hora. Os números exatos de fabricação são uma incógnita. Giram em torno de 75 a 77 carrocerias produzidas, porém, o chassi de número mais autoconhecido hoje é o de número 70. Além da carroceria e a cupê, foram produzidos três conversíveis, sendo que um deu perda total no transporte antes de ser entregue ao seu cliente, nem chegando ao mercado, e o gavião. A originalidade dos faróis retangulares, no entanto, só se restringiu ao único cupê azul e aos conversíveis expostos no salão do automóvel. Modelos de produção que possuem esse detalhe foram modificados por Roberto Camarota, um ex-funcionário da STV, que em 1968, após a desativação da STV, abriu uma oficina própria para manutenção e modificação chamada TECAL, Técnica em Automóveis. Ele adquiriu peças de estoque da STV, incluindo faróis retangulares, idênticos aos que foram montados nos irapurus conversíveis para o salão do automóvel de 1966, que eram oferecidos para substituição aos originais para seus clientes. Uma grande polêmica envolve até hoje o Brasinka 4200 GT, ou irapuru, com dois outros carros. O primeiro foi lançado antes dele, em abril de 1962, desenhado pelo presidente da Studebaker, Sherwood Egbert, o Studebaker Avanti. O outro apareceu depois do lançamento do Brasinka 4200 GT, em meados de 1966, com carroceria criada pela carroceria Turing, de Milão, na Itália, o Jensen Interceptor. Ambos os carros trazem elementos estéticos semelhantes ao Brasinka, e ainda gera grande discussão sobre quem copiou quem, e se foi um copiado do outro ou não. Na opinião de Ari Rocha, ele acredita não ter nenhuma relação entre os desenhos, mesmo a opinião compactuada pelo designer Anísio Campos. O fato importante é que o nosso produto foi um ícone no mercado de automóveis. Outro fato importante de ser citado aqui é a relação que a família Seari tem com esses carros. Tudo começou no Salão do Automóvel, no início dos anos 60, quando Célio Seari Jr. foi levado pelo seu pai ao salão e ficou encantado com o carro. Mais tarde, em 1968, quando entrou na faculdade, pediu um irapuru como presente e ganhou um cupê vermelho. A numeração dos chassis desses carros sempre começava com o número 10 e, em seguida, a sequência numeral de fabricação. O então médico, Dr. Célio Seari Jr., teve a oportunidade de ter, durante um período, pois foi vendido, o carro com o chassis de numeral 1001, o primeiro fabricado. Sua paixão pelo carro o levou a ter cinco unidades e virou uma referência entre os proprietários da marca e se tornou o presidente do clube do irapuru. Após seu falecimento, essa paixão continua na família através de seu filho, o advogado Célio Seari Neto, que conserva diversas unidades no mesmo local que seu pai começou a guardar essas relíquias. Mesmo não agradando a Brasinca a ideia de ter seu carro em competições, como já foi comentado, com o auge das competições no Brasil, o carro foi utilizado sim para essa finalidade. Tudo começou quando o piloto Walter Rahn Jr. foi apresentado ao carro por Expedito Marazzi, pouco depois de ter sido testado para a revista Quatro Rodas. Há quem conseguiu um outro carro para que ambos pudessem testá-lo no autódromo de Interlagos. A bordo do irapuru em Interlagos, Walter Rahn Jr. conseguiu completar uma volta em 4 minutos e 15 segundos, cerca de 10 segundos a menos do que ser o melhor tempo com o Sinca de competição. Então, Soler fez algumas modificações superficiais no carro de Walter Rahn Jr., que estava pintado em um tom de amarelo similar aos Willys Interlagos, e colocou o número 88, pois o mesmo iria competir independente do apoio da Brasinca. Expedito Marazzi e Walter Rahn Jr. até fizeram uma proposta à diretoria da fábrica de formar uma equipe com dois carros, mas não foi efetivada pela falta de interesse da montadora. Eles participaram dos mil quilômetros de Brasília e das seis horas de Curitiba. A última grande conquista do irapuru nas pistas, sempre com Walter Rahn Jr. a bordo, foi o título do Campeonato Paulista de 1966 nas categorias Gran Turismo, Esporte e Protótipo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto